A primeira meia-final do apuramento à Basketball Africa League envolveu as turmas do Ferrovieiro da Beira e Desportivo de Maputo. Entraram melhor na quadra os locomotivas do Chivev que terminaram o primeiro quarto com uma vantagem de 11 pontos no marcador, a assinalar 25-14, vantagem suficiente para respirar tranquilamente no regresso ao segundo quarto. Nessa etapa, o Ferrovieiro da Beira continuou a impor o seu domínio na partida e, como prémio, conseguiu duplicar o resultado anterior e os alvinegros, ao cabo de 12 minutos, só conseguiram marcar dois pontos e a primeira parte terminou com o resultado de 50-16. No regresso do intervalo, o Desportivo Maputo entrou melhor, tentando ir atrás do prejuízo, mas os comandados de Luís Hernández continuavam à frente do marcador, com uma larga vantagem de 45 pontos e a etapa terminou com o marcador a assinalar 78-33. Nos últimos 12 minutos, os alvinegros produziram mais que os locomotivas, terminando o último quarto com 13 pontos, contra 10 do Ferrovieiro da Beira, o que não foi suficiente para fazer descarilar a locomotiva do Chivev, que apurou-se para a final depois de uma vitória categórica por 88-46. No que diz respeito à prestação das melhores unidades em campo, a destacar a prestação de Ayat Munguambe, autor de 17 pontos na partida. Estamos muito felizes de estar na final, o Ferrovieiro da Beira, o último campeonato não conseguiu chegar à final, acho que hemos melhorado esse resultado e é muito difícil quando treinas com uma equipa nova, com jogadores novos, com um treinador novo, fazer em dois meses, sem jogo de controle, só com treino, com treinamento, treinamento, estamos aqui numa final, por isso estamos felizes de o que está acontecendo, mas ok, numa final pode acontecer qualquer coisa e vamos a preparar-nos, a descansar e a preparar-nos para tentar conseguir dar o nosso máximo nessa final. É uma avaliação positiva, né? Independente do resultado, depois estávamos a jogar contra as melhores equipes da cidade, somos, em Desportivos de Maputo, uma equipe jovem, quase toda uma parte de nós ainda está por vir, então esta é uma plataforma que serve para nós como lição para poder aprender com os melhores, então é uma avaliação positiva, independente do resultado, daqui vamos sair e dar passos, já temos passos para o campeonato da cidade, para outras competições. Nosso foco, claro que era passar para outra fase, que era para o torneio, qualificação, para o torneio, mas não conseguindo, claro que agora, acreditamos que para o Nacional já estaremos bem preparados, estaremos bem, bem com pés, bem fixos.